Essa daqui é a Torre de Belém, vamos lá dar uma olhada nela hoje. E no review de hoje vocês vão conhecer a Torre de Belém. Eu fui lá numa sexta-feira à tarde e tava bem ensolarado e tinha bastante gente. A Torre de Belém fica a poucos minutos de carro ou de trem do centro de Lisboa. E é uma ótima ideia pra você ir num date ou até mesmo visitar com a sua família. Porque lá é meio que um parque bem grande e eu vi bastante gente sentada lendo livro, além dos turistas tirando bastante foto. O que eu achei muito legal e diferente do Brasil é que Portugal aproveitou bastante essa ideia da Torre de Belém pra fazer coisas incríveis. Por exemplo, de vez em quando tem show na Torre de Belém. Ao redor da torre você tem áreas pra sentar, uma escada e até mesmo um café, onde você pode tomar um café da tarde. Agora a dica de viajante pra vocês. Se vocês forem do outro lado da torre, vocês conseguem tirar fotos bem melhor. Porque não tem ninguém. Por dentro, como é que é? Por dentro são instalações antigas, porque a torre antigamente era um forte de guerra. Portugal já teve uma das marinhas mais fortes do mundo. E naquela época era utilizada para segurar as entradas de barcos. Um negócio verdadeiramente do Piratas do Caribe. E esse daqui é o Museu do Combatente. Um forte que foi criado aqui nessa área de Lisboa, em Portugal, onde eles ficavam observando pra ver os barcos inimigos que viriam atacar Portugal. Pra isso que foi criado toda essa área aqui. E é onde também tem esses guardas. Se você der uma olhada neles aí, eles estão de olho. Você não pode chegar perto deles nem encostar neles. Lá dentro você vai encontrar as armas e artefatos utilizados naquela época, nas batalhas. Quando você compra o ticket da Torre de Belém, você já ganha o do Museu do Combatente. O ticket médio tá em 15 euros e você pode usar desconto se você for estudante. Andando você consegue ir pra esse outro monumento aí que eu vou explicar agora pra vocês. Nesse mesmo dia dá pra você ver três monumentos diferentes. Tudo num círculo andando de distância um do outro. Aconselho separar uma tarde inteira pra fazer esse rolê. Essa marina aqui você pode guardar o seu barco, né? Mostra um pouco aqui. E ela é uma das marinas mais caras de Portugal. Porque você tem acesso direto à cidade de Lisboa e acesso direto ao seu veleiro. Então, por exemplo, da Torre de Belém caminhando até esse padrão dos descobrimentos, você vai levar mais ou menos 10 minutos. Esse aqui é outro monumento que a gente vai dar uma olhada agora. Minha mãe falou que é um monumento de... Da... Descobrimentos. Descobrimentos. E ali do outro lado tem uma mega escritura que eu também não sei o que é, mas parece uma igreja. Bom, esse daí é o padrão dos descobrimentos, exatamente. E esse outro monumento que eu achei é o Geronimo Monastery. O que que é? Hoje em dia ele é uma igreja, mas era um monastério onde ficavam a galera, né? Do coro da igreja. Além disso, na frente dele tem logo um jardim, assim, muito bonito. Que dá pra você ficar lá fazendo piquenique e muito mais. Vocês repararam que o chão é todo temático de viagem naval e tudo mais. Eu achei essa parte mais legal do que a parte que tem o castelo de Belém. Se esse foi o único vídeo meu que você assistiu, eu recomendo que você aperte nessa bolinha azul aí, que tá escrito o meu nome, Lucas Fácrica Amargo, pra você ir pro meu canal. Lá você vai poder assistir os outros vídeos dos outros países, como França, Dubai, Itália. E ter várias dicas boas pra você que é viajante, que é economizar e não cair em várias furadas que tem pelo mundo por aí. E bate duas vezes o dedão na tela pra deixar aquele like e se inscreve aí no canal. Lucas Review. Tchau. Tchau.